Última aula agora na matéria de Ramar Teologia Ok? Nossa última aula na matéria de Ramar Teologia Consequências do pecado de Adão e Eva Consequências do pecado de Adão e Eva O capítulo 3 de Gênesis trata exclusivamente da queda e condenação de Adão e Eva que antes viviam em perfeita harmonia com o Criador, com Deus e com a criação, a natureza Mas o pecado veio como um tsunami destruidor um evento de destruição sobre a vida deles Seu impacto desequilibrou o homem em várias dimensões e produziu efeitos nefastos sobre o relacionamento do homem com Deus e com seus semelhantes Então teve um prejuízo, um declínio, uma afetação sobre o relacionamento vertical entre o homem e Deus Um relacionamento agora prejudicado, limitado, um afastamento entre Deus e a humanidade Os seres humanos, o homem e a mulher prejudicados no seu relacionamento com Deus E certamente também um prejuízo no seu relacionamento horizontal O relacionamento entre os seus semelhantes A partir do momento que o pecado entra na humanidade vemos uma mudança para pior no relacionamento entre Adão e Eva A forma agora como se olhavam com um olhar distorcido O que não lhes proporcionava mais estarem à vontade como estavam anteriormente Estavam à vontade inclusive em relação a sua nudez Não era nenhum problema para eles Mas a partir de agora isso lhes incomodará Por causa da visão distorcida que agora tem de si mesmos e do outro Então provocou certamente uma distorção dos relacionamentos horizontais Entre os semelhantes e vertical entre o homem, a humanidade e Deus As consequências imediatas do pecado foram transferidas a toda a posteridade Isso é chamado de transmissão do pecado Uma certa transmissão universal do pecado, ou depravação total Algumas delas podem ser chamadas consequências naturais Sucedem-se ao pecado numa sequência praticamente automática de causa e efeito Outras são especificamente ordenadas ou dirigidas por Deus como penalidades pelo pecado Então algumas decorrentes da entrada desse elemento mortífero no ser humano Que trouxe agora um afastamento no seu relacionamento com Deus E o privou do acesso, por exemplo, à árvore da vida Ele agora atentando contra a vontade boa de Deus Em estado de flagrante desobediência a Deus Tendo como punição sobre si, consequência do seu ato de pecado A condenação à morte Então a partir de agora o homem e a mulher condenados à morte E não somente isso, outros danos colaterais Como a concepção agora com dores da mulher A sua sujeição ao homem de uma forma agora, vamos dizer assim Não normal como era Sua sujeição agora forçada A sua natureza agora em contradição com esse estado O que antes gozava de uma comunhão, de uma plena unidade Não havendo sequer a necessidade de qualquer tipo de sujeição Uma vez que a comunhão era plena, era íntima, era perfeita Agora a partir dessa quebra da comunhão A partir dessa deterioração do relacionamento Surge agora uma sujeição por obrigação Então temos aí a questão dessa luta Agora o que era uma união passa a ser uma luta Dentro desses casais, desses cônjuges Então isso pode ser certamente vencido Através do evangelho Mas o natural, infelizmente É haver sim essa disputa, essa luta Essa quebra de braços Essa tentativa de imposição Decorrente, consequência Desse pecado que passa a fazer parte das suas vidas E o homem com todo o problema que tem agora no seu labor O que era antigamente tranquilo O que era antigamente fácil Não era despendioso, não era trabalhoso Era uma atitude recreativa, uma atitude de prazer Agora passa a ser uma atitude Em decorrência dessa punição Passa a ser uma atitude penosa Passa a ser uma atitude penosa Obter o seu sustento O sustento para a sua família Dessa terra que agora lhe oferece resistência Espinhos e cardos Então o homem continuou obtendo sua subsistência na terra Ele continuou desempenhando o trabalho Mas o trabalho antes era favorecido e agora um trabalho desfavorável E perda da comunhão com Deus e perda do acesso à vida e da vida O que consequentemente lhes leva então a consequência como morte Paulo futuramente vai sintetizar esse estado Na sua frase extraordinária Na sua carta aos romanos Ele diz que o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Cristo é a vida eterna O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Então vemos aí o contraste entre aquilo que o homem recebe com merecimento E aquilo que o homem, o que lhe é dado por graça O merecimento é aquilo que o homem obteve e obtém Através de uma atitude de pecado, uma atitude de desobediência Então temos, conforme já estamos esclarecendo aí A questão da depravação total Conforme Gênesis 6, 5 E Romanos 3, 23 A questão da depravação total A palavra depravação deriva do latim De e pravos De e pravos Pravos significa perverso De é um intensivo De pravos, literal e originalmente significa muito perverso Não no sentido de perversidade original ou inata Mas no sentido de ter se tornado perverso O termo não implica má formação original Mas o que sofreu uma queda O que sofreu um prejuízo Um acidente Então não algo que pertença à sua condição original Mas que seja um acidente decorrente aí desse estado Em que o pecado passa a fazer parte da sua natureza Então passa a ser uma natureza depravada O termo não implica má formação original Mas o que se deslizou, decaiu ou faz torço do correto ou direito A palavra sempre implica deterioração ou decadência De um estado anterior de perfeição moral e física Portanto depravação significa perversão, corrupção, degeneração Então vemos aí o estado em que a humanidade Parte de um princípio, uma origem perfeita E vemos que é tão verdade esse estado de perfeição original Que a humanidade não se encontra satisfeita Não se encontra tranquila Com a sua situação de depravação total Tanto é que por mais que as pessoas gozem de bens, de benefícios, de prazeres De tranquilidade de vida De abastança, de bonança No sentido de não ter muitas contrariedades ao longo da vida Mesmo que ela tenha uma vida regalada Mesmo assim, no âmago de um coração De uma pessoa que vive uma vida tão favorável Pode surgir um sentimento de desagrado em relação a sua vida Mas algo que ele mesmo não consegue explicar Algo que ele mesmo consegue esclarecer A origem desse descontentamento A origem, na verdade, conforme revelado pela Sagrada Escritura Está no fato de que por mais que coisas externas E tragam prazeres momentâneos Se a sua realidade interior não está sanada A sua doença interior, chamada pecado Não for curada pela ação salvadora de Cristo Jesus Ele permanecerá nesse estado de insatisfação A sua alma, o seu espírito Estará num estado de insatisfação Decorrente desta condição Então, o homem conscientizado dessa condição Conscientizado dessa necessidade De reestabelecer a sua comunhão com Deus E reestabelecer o seu contato espiritual De modo que a sua alma, o seu espírito Em comunhão com o Espírito de Deus Sinta essa plenitude, essa satisfação Enquanto ele não se conscientizar dessa situação Ele continuará sempre remediando o seu estado Por meio de medicamentos, por meio de drogas Estando sedado, buscando prazeres Coisas que não trazem a satisfação Que ele tanto busca, que ele tanto procura Que na verdade não podem preencher o espaço Então, a depravação total sempre lembra o homem De que ele tem um estado Ele tinha um estado original de perfeição Ao qual não está mais vivendo Não está mais aproveitando Não está mais gozando Mas que pretende E sempre tem o desejo e a necessidade De retornar a ele E a única possibilidade de retornar A esse estado, ou pelo menos sentir Sentir-se atingido por esse estado De plenitude e perfeição É quando, por meio da salvação em Cristo Jesus Isso lhe é cedido Então, ele não conquista por si mesmo Mas lhe é cedido Os méritos de Cristo Jesus lhe são atribuídos Veja, ele é feito uma nova criatura Então, por mais que ele tenha nascido Num pecado, como Davi fala Em pecado me gerou minha mãe Então, desde a sua concepção Ele sofre o mal da depravação total Que o atinge É transmitido pra ele como que geneticamente Então, por mais que ele esteja nesse estado Nessa condição Diante de Deus Ele é gerado numa nova criatura Então, uma criatura espiritual Regerada Tá certo? Que agora, a partir dessa nova criatura espiritual Subjulgará a sua carne E mesmo com as suas tentações Lhe oferecerá sempre resistência De modo que não empreste seus membros A serem membros da concupiscência Nem a carnal Nem a consciência da carne Nem dos olhos Nem a soberba da vida Como João assim o classifica Então, ele luta agora Contra o seu estado De depravação total E busca sempre alinhar-se Com a vontade de Deus Por meio do Espírito Santo A lei do Espírito Que está nele A Sete Paulo fala Aqueles que andam conforme a lei do Espírito Estão cumprindo a vontade da carne Então, ele busca sempre se alinhar Na vontade de Deus E sentir o gozo O prazer Do que é ter comunhão O que é ter comunhão com Deus Essa comunhão Lhe põe, pelo menos, em contato Com uma parte do que foi A comunhão desfrutada no Éden Então, o homem que está Em plena comunhão com Deus Em santificação Que está lutando contra a sua natureza Mas que sente O Espírito de Deus se mover dentro dele Tem, pelo menos Uma sensação daquele prazer Daquele prazer de ter aquela comunhão plena E de não ter nenhum peso Nenhuma recriminação Nenhuma culpa É o homem que está diante de Deus Por intermédio de Cristo Jesus O segundo Adão Através do primeiro Adão Todos caíram Através do segundo Adão Todos serão regenerados Todos serão restituídos À presença de Deus Então, temos aí O milagre operado Por meio da salvação Em Cristo Jesus Este é Certamente Este é o maior milagre Estar novamente Na presença de Deus Então, temos aí Temos isso parcialmente Na atualidade Porque Mesmo espiritualmente Regenerados Mesmo espiritualmente Estando na presença de Deus Fisicamente Ainda somos pecadores Então, temos que dominar A nossa carne E fazer dela Tempo e morada Do Espírito de Deus Por meio desta ação De imposição Então, o homem racional O homem espiritual Se impõe sobre o carnal Domina seus desejos Seus prazeres desenfreados Faz com que ele Viva somente Os prazeres lícitos Os prazeres que estão De acordo com a vontade de Deus E que são benéficos Para a sua natureza Fazendo então Do seu corpo Tempo e morada Do Espírito de Deus E podendo então sentir O prazer que é Estar em comunhão Plena com Deus Sentir a plenitude Na sua vida Como Cristo falou Aqueles que Bebem dessa água Nela se fará Nele se fará Fontes de água Que jogam para a vida eterna Então agora Aquele homem que tinha Sede Estava em busca de água Que ele nem conhecia Nem entendia Ele agora é uma fonte Antes ele tinha sede Ele tinha carência Agora ele é uma fonte Ele pode suprir Ele suprir as suas necessidades Porque está nele As palavras de Cristo Estão nele Guardei a tua palavra Guardei a tua lei No meu coração Para não pecar contra ti Como diz o salmista Então está nele E além de estar nele Ele ainda é uma fonte Manancial Para outras pessoas Porque dele Vêm palavras de bênção E não de maldição Então essa é a condição Apesar da depravação total Nós temos Esse escape Em Cristo Jesus E aí dando sequência Vemos acerca do Fato de ser inerente ao homem Sempre lembrando que O estado original É a perfeição O estado original É a perfeição Mas a consequência Da desobediência A ordem direta de Deus Não tomar desse fruto A obediência Periódica Durante o tempo Em que de fato Obedeceram Se sujeitaram A vontade perfeita de Deus E viveram em plena comunhão Desfrutando de uma vida regalara Desfrutando de uma vida plena E o momento em que Foram seduzidos O momento em que se deixaram Confundir pela dúvida A dúvida que foi lançada Pelo diálogo Que o seduziu A olhar para aquele objeto Proibido E a partir da sedução Na qual se deixaram levar As falácias Da argumentação do diabo A ilusão Que construí na sua própria mente Acerca do que seria O privilégio De desobedecer a Deus E ter contato Com aquele fruto As ilusões Que construíram Em relação a ele As consequências disso A dura realidade Com a qual se depararam Uma vez que Tomando aquele fruto Viram que a sua natureza Perfeita Foi deteriorada E eles não sabiam lidar Com aquele mundo De contradições Que era o bem e o mal Eles não tinham Eles não estavam acima Dessa situação Deus conhece o bem e o mal Só que Deus domina Não se deixa Poluir Não se deixa Contaminar A santidade de Deus É plena A santidade de Deus É incontaminável Como a santidade da luz A santidade do homem E da mulher São como a santidade Da água Pode se tornar Muito pura Mas facilmente contaminável Então Deus Deus olha para o bem e o mal Está acima deles Não o afeta O homem Ao ter contato O homem e a mulher Ao ter contato Com o conhecimento Do bem e o mal Entraram em caos Em colapso Em confusão E agora perderam Todo o bem que tinham Então veja Passa a ser inerente A sua natureza A natureza de Adão E de Eva E consequentemente De todos os homens Que vem a partir Desta geração Então os homens Têm solidariedade A solidariedade Tem um aspecto Positivo e negativo A solidariedade Nos faz olhar Uns para os outros Como irmãos Como semelhantes Diferentemente Do evolucionismo Darwinista Que olha para As diferentes sociedades Humanas Como grupos sociais Evoluídos De seres inferiores E que não compartilham Qualquer coisa Entre si Senão O instinto De dominação Tá certo E as leis cegas Que conduzem O processo evolutivo Que dirão Quais sociedades Se imporão Sobre as outras Dominando-as E fazendo até Desaparecer Umas as outras Aprovando então As sociedades Ditas mais evoluídas Mais fortes Que se impõem De diversas formas Aí temos Nietzsche Que traz Uma fundamentação Filosófica para isso Dizendo que Falando acerca Do super homem Falando acerca Do anticristo E colocando A religião Como uma forma De dominação E como uma forma De limitação Para o forte A religião É uma forma Do fraco Limitar o forte É assim que Nietzsche Vê a religião É assim que Nietzsche Vê o conteúdo Bíblico Então temos aí O evolucionismo O darwinista O darwinismo social E essa filosofia De Nietzsche Trazendo esse tipo De conceituação Com isso temos O tipo de sociedade O tipo de filósofo O tipo de pensamento Que tem se desenvolvido Na atualidade E tem ganhado Um grande público E isso está Em completa oposição Aquilo que é afirmado Pela Bíblia Que nos mostra Sermos semelhantes Que nos mostra Termos Num aspecto positivo Um relacionamento Universal Somos Solidários Temos uma solidariedade No sentido de Temos uma só origem Somos oriundos De um casal Original Adão e Eva E das descendências Deles As suas Múltiplas divisões Multiplicação De seres Mesmo com Afastamento Mesmo com As diferenciações Físicas Que foram surgindo Depois De microevoluções Então Não somos contra As microevoluções Mas sim As macroevoluções E principalmente Essas que afirmam Que afirmam Que um ser De uma espécie Evoluiu De uma espécie Diferente Isso não Não é possível Não há provas Não é lógico Não tem como Sustentar esse tipo De ideia Mas as microevoluções Que dizem Que espécies Vão diferenciando Se ao longo do tempo Vão se adaptando A meios Vão sofrer Influência Dos meios E isso é possível Concebermos Então temos Mesmo que Todos são Olhundos de um casal Original Ao se separarem Ao se multiplicarem Ao estarem espostos A diferentes meios De convivência De convivência Com a natureza Um vive Num ambiente gelado Outro vive Num ambiente Causticante Um vive Num ambiente um Outro Num ambiente desértico Então Seu organismo Teve que se adaptar Ao meio E com isso Sofreu modificações A pele negra A melanina Que protege O homem Da grande incidência De sol Temos aí Um exemplo Temos outros Exemplos Tais De adaptação Do homem Ao meio Isso são microevoluções Isso é Possível De ser afirmado Então Temos aí Mesmo com essas Diferenciações Uma solidariedade Todos São Semelhantes E todos Participam Dessa realidade Num aspecto Positivo Todos São Semelhantes Tem responsabilidade Uns com os outros Num aspecto Negativo Todos Foram Contaminados Então Num aspecto Positivo Todos São Semelhantes Essa solidariedade Promove Este respeito Ao Seu Semelhante E Num aspecto Negativo Essa questão De todos Terem sido Contaminados Pela Deprivação Total Que passa A ser Inerente Então A seres Humanos A partir De Adão E Eva Falamos Por exemplo Acerca das Obras da Carne Que está Em Gálatas 5 19 21 A partir Do momento Que o Ser Humano Tem Essa Depravação Passa A fazer Parte Passa Inerente A seu Estado Aqueles Frutos Da Carne Que serão Descritos Por Paulo Na Carta Aos Gálatas Está Presente Na Em que Ela Flagrantemente Livremente Optou Pela Desobediência